Oi pessoal, eu sou a professora Cris do AulaLivre.net, vocês já me conhecem, estou aqui para falar um pouquinho sobre os verbos no modo imperativo, aqueles verbos que aparecem na prova do Enem, sempre naquele anúncio publicitário. Qual é a nossa dúvida? Como é que eu digo, pegue a sua bolsa ou pega a sua bolsa? Você me desculpe ou você me desculpa? Para a gente não cometer um erro aí, eu vou ensinar um macetezinho bem rápido e fácil, ok? Vamos lá, vamos pegar um verbo de primeira conjugação. O verbo da primeira conjugação é aquele que termina em ar, ok? Então vamos lá, vamos pegar o verbo cantar. Cantar, primeira conjugação, ok? No modo imperativo nós não conjugamos a primeira pessoa eu, e sim a partir da segunda tu e terceira você, pronome de tratamento. Como é que eu faço agora com o verbo cantar? Corta o R e baixa o verbinho, canta tu, ok? Você, terceira pessoa, como é que eu vou fazer? Se aqui deu A, baixa e vai para E, cante você, ok? Aqui nós estamos falando de primeira conjugação. Vamos um exemplo para a segunda? Vender. Mesma coisa, coloca o verbinho no infinitivo, que é aquele terminado em R e faz a mesma coisa. Primeira conjugação, não, eu a gente não conjuga. Tu, tirou o R, vende tu. Olha só, aqui deu A, passou para E. Aqui deu E, vai passar para A. Venda você. Entenderam? É bem facilzinho. Vamos imaginar agora o verbo por. Como é que fica o verbo por? Não esqueçam que vem do latim poer. Então faz parte da segunda conjugação. Mesma coisa, cortou o R, põe, a gente acrescenta aqui o marcador nasal, o tio, na, põe tu, põe a você. Pessoal, com essa dica aqui, não tem mais como errar o verbo no modo imperativo. É uma questão que sempre está lá na prova do Enem, ok? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri